Um paredão ligado, caminhão de cerveja Um paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dança no solto, garçom batido na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado, vaqueiro Eu tô, eu tô com paneboi Tá estourado, vaqueiro Eu tô, eu tô com paneboi Eu tô com paneboi Ai meu Deus! Eu tô com paneboi Eu tô com paneboi Um paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dança no solto, garçom batido na mesa Um paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dança no solto, garçom batido na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro Alô, sorão, mercadinho Tá estourado, vaqueiro Tô sim, eu tô com paneboi Tá estourado, vaqueiro Tô sim, eu tô com paneboi Eu tô com paneboi Eu tô com paneboi Tá estourado, vaqueiro Tô sim, eu tô com paneboi Eita, vaqueiro Tô no Brasil É nóis, menino Ai meu Deus! Vem que vem, que esse é reio de ouro Pode avisa nas arábias que o vaqueiro Busquinha chegou Procurando uma arabiana Pra dar muito ouro e amor Ai! Pode avisa nas arábias que o vaqueiro Busquinha chegou Procurando uma arabiana Pra dar muito ouro e amor Encontrei uma pessoa Que me fez enlouquecer Ela tira onda no forró Na dança do ventre e adora beber Desce, 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 arabiana E o vaqueiro vai te dando cana Desce, 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 para Hoje o bicho pega e a espora vai cortar Desce, 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 arabiana E o vaqueiro vai te dando cana Desce, 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 para Hoje o bicho pega e a espora vai cortar E pra cantar o nosso mais novo sucesso Meu amigo Gabriel Diniz Sim! Tchê, tchê, tchê Oh, paixão! Oi, vaqueira arabiana, papai Tamo junto! É gore nas arábias Pode avisa nas arábias E o vaqueiro GD chegou Procurando uma arabiana Pra dar muito ouro e amor Não pode avisar nas arábias Que o vaqueiro GD chegou Procurando uma arabiana Pra dar muito ouro e amor Encontrei um homem sensual Que me fez enlouquecer Ela tira onda no forró Na dança do ventre e adora beber Desce, 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 dança na riana Que o vaqueiro vai te dando cana Oi, desce, 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 para E hoje o bicho pega e a espora vai cortar Oi, desce, desce, dança na riana Que o vaqueiro vai te dando cana Oi, desce, 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 para E hoje o bicho pega e a espora vai cortar A gente é sempre trabalhando, busquinha, naranja, esse é o GD, sim, é nóis, sucesso, nós estamos chegando, oi, as Arábiás, ai, vai, sucesso, desce menino, desce Arábiás Fazenda, Pinheiro, eu sou milionário, sou o rei dos fazendeiros, tequila, onde pá, presta absoluta, a gente comemorar 50 mil cabeças da menor fazenda, eu não tenho nada a perder, invisto tudo em esquema As meninas loucas querendo tirar a roupa, o paniquete, piriguete, só rola sem estresse Eu não me importo em gastar, o que eu quero é luxar, vaquejada, mulherada e cerveja gelada Fazenda, Pinheiro, eu sou milionário, sou o rei dos fazendeiros, tequila, onde pá, presta absoluta, a gente comemorar Fazenda, Pinheiro, eu sou milionário, sou o rei dos fazendeiros, tequila, onde pá, presta absoluta, a gente comemorar 50 mil cabeças da menor fazenda, eu não tenho nada a perder, invisto tudo em esquema As meninas loucas querendo tirar a roupa, o paniquete, piriguete, só rola sem estresse Eu não me importo em gastar, o que eu quero é luxar, vaquejada, mulherada e cerveja gelada Fazenda, Pinheiro, eu sou milionário, sou o rei dos fazendeiros, tequila, onde pá, presta absoluta, a gente comemorar Fazenda, Pinheiro, eu sou milionário, sou o rei dos fazendeiros, tequila, onde pá, presta absoluta, a gente comemorar E os ferroniários, é o vaqueiro, que chaco, que chame o Brasil Chame o da volta, menino, chame o da volta, vai Ei, 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 o vaqueiro chegou, 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 oh, ei, oh, o vaqueiro chegou E só por você eu mudei pra te ter como dar Mas por favor não me peça pra deixar a vaquejada Por você eu fiz demais, deixei até de beber, mas sem minha vida ligada Prefiro logo é morrer desde pequeno que eu venho Correndo boi no sertão, pra depois que eu vire muço Mulher vim botar pressão, não toque mais no assunto essa vida Eu não deixo não, você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho o vaquejado e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho o vaquejado e não você Entenda mulher, é a vida que eu amo É a vida legal Pisou por você, eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me peça pra deixar a vaquejada Com você eu fiz demais Deixei até de beber, mas sem minha vida ligado Prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu venho Correndo o boi no sertão Pra depois que eu vira moço Mulher, vim botar pressão Não toque mais o assunto essa vida Eu não deixo não Você é o meu amor Mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me pensa pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me pensa pra escolher Se não é claro, escolho vaquejada e não você E aí Música Olha aqui vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Manda um mototaques e pega você Aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na brasa e um pé de limão Pegue na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar O meu cachorro Hulk pra te acompanhar O mini chuveiro na hora do calor E busquinha de doido pra te dar amor Olha aqui vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Manda um mototaques e pega você Aqui tem cachaça pra gente beber Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Manda um mototaques e pega você Aqui tem cachaça pra gente beber Um cadeiro na brasa e um pé de limão E um cavalo selado pra você montar Um cavalo selado pra você montar O meu cachorro Hulk pra te acompanhar O mini chuveiro na hora do calor E busquinha de doido pra te dar amor Olha aqui vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples mas é nossa Música Bota a bebida pro vaqueiro, o vaqueiro quer beber E bota a sela no carro, o vaqueiro quer correr O zamponete puxa o pó, o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O lito de uís que eu tô levando é de caixa É assim qual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteigo Meu pai eu tô na pista hoje é a farra do vaqueiro O lito de uís que eu tô levando é de caixa É assim qual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteigo Meu pai eu tô na pista hoje é a farra do vaqueiro Bota a caixa até pro vaqueiro, o vaqueiro quer beber E bota a sela no carro, o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Quer correr, quer correr Safondeiro puxa o pó, o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Vai, vai Eita porra, rosa Uh, simbora O lito de uís que eu tô levando é de caixa É assim qual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteigo Meu pai eu tô na pista hoje é a farra do vaqueiro O lito de uís que eu tô levando é de caixa É assim qual cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmanteigo Meu pai eu tô na pista hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro raqueiro, o raqueiro quer beber E bota a cera no carro, o raqueiro quer correr Só foder, puxa o pole, o raqueiro quer dançar Até o dia clarear, bota a bebida pro raqueiro, o raqueiro quer beber E bota a cera no carro, o raqueiro quer correr Só foder, puxa o foco, o raqueiro quer dançar Até o dia clarear Ai meu Deus! Segundo sucesso moçada! Estorca todo no Brasil! Simbora! De cinco horas da manhã o uísque acabou Nós entra na gelada, doido pra fazer amor É show, é show, é show de vaquejada Tá bom o uísque, a gente entra na gelada É show, é show, é show papai Pra lançar a boiada, que isso aqui tá bom demais Eita meu raqueiro, você é vaqueirama Eu apoio a vaquejada Bora! É doido a pegador, do swing e da batida Vai! O som do paredão dos caminhões Uh! Boa! Tchê! De cinco horas da manhã o uísque acabou Nós entra na gelada, doido pra fazer amor É show, é show, é show de vaquejada Acabou o uísque, a gente entra na gelada É show, é show É show, é show papai Pra lançar a boiada, que isso aqui tá bom demais Chego na vaquejada, bota a cela no cavalo Na classificação da boiada eu sou lavado Com a senha batida, vou descer para o porró Junto com umas vaqueirinhas, nunca tem coisa melhor Amanhecendo o dia, vamos pro meu caminhão É vida de vaqueiro, né? É vida de plebantão Cinco horas da manhã o uísque acabou Nós entra na gelada, doido pra fazer amor É show, é show, é show de vaquejada Acabou o uísque, a gente entra na gelada É show, é show, é show papai Pra lançar a boiada, que isso aqui tá bom demais Chego na vaquejada, bota a cela no cavalo É show, é show de vaquejada Acabou o uísque, a gente entra na gelada É show, é show, é show papai Pra lançar a boiada, que isso aqui tá bom demais Chego na vaquejada, bota a cela no cavalo Na classificação da boiada eu sou lavado Com a senha batida, vou descer para o porró Junto com umas vaqueirinhas, nunca tem coisa melhor Amanhecendo o dia, vamos pro meu caminhão É vida de vaqueiro, né? É vida de plebantão Cinco horas da manhã o uísque acabou Nós entra na gelada, dois de um pra fazer amor É show, é show Tem vaquejada, acabou o uísque, a gente entra na gelada É show, é show É show papai, pra lançar a boiada, que isso aqui tá bom demais Lama seu foneiro Vem descendo a regradação Vem joga pegado, descendo a boiada Olá, uniforme Essa é a baga que eu vou Olha que vai te escuta, hein, lugar E essa é pra quem tem o cavalo Show papai Olha que meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show É show papai Chega na luz do outro, o touro sai voando E vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela e meu cavalo sai Chamou na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta Eita cavalo, show papai Olha que meu cavalo é show Meu cavalo é show Meu cavalo é show É show papai É show papai Eita cavalinho não é de brincadeira Não perde uma carreira Com ele e o touro cai É mansonar porteiro e tem os PRG Pode chamar nos dedos que a panca dê pra trás É pá, é branche, é pá, um É show, é show papai Olha aqui, meu cavalo é show É show papai Vai, coleguinha Vai, coleguinha E dava queijo, dava um bar Um bar para um botel E na boiada eu sou um garrasco Na cama eu sou cruel O whisky red, fui, o bolso eu sei de dinheiro Galera amiga doida Na balada do vaqueiro Joga no rio, meus filhos Vai, vai Mantei lavar meu carro Regulei meu paredão Reparei meus cavalos Pra tudo ir me dar ação Peguei a minha cela Escorai no lejeito Coloquei os cabalos lá em cima do récord Já comprei a bebida Com a minha mulherada Chegou o fim de semana Eu vou curtir a vaquejada E dava queijada Tanta paloma E na boiada eu sou um garrasco Na cama eu sou cruel O whisky red, fui, o bolso eu sei de dinheiro Galera amiga doida Na balada Vem, tanta paloma E dava queijada Tanta paloma E na boiada eu sou um garrasco Na cama eu sou cruel O whisky red, fui, o bolso eu sei de dinheiro Galera amiga doida Na balada do vaqueiro Ibo, vaqueiro Mandei lá pra meu carro, regulei meu paredão Reparei meus cavalos perto de migração Peguei a minha cela, escurrei no verde top Coloquei os cavalos lá em cima do recorde Acontei a bebida, com minha mulherada Chegou o finissem, anda, eu vouήσgar a vaquejada O p cliff da vaquejada, pombada O Baffalo do chopp, Fim na goiada, eu sou garrafa O B papo é o buนะคะ poké O Isquiera de bu, e por suaversão Galera руки também, estabelecer o valor E da vaquejada, pombada O Bala do chopp, Fim na goiada, eu sou garrafa Também sou cruel, o Isquiera de bu Galera指 é doida, na balada, tu vaqueira Vai ligar, vai ligar, vai ligar Cerveja gelada, sou doido por desmantê-lo E forró e vaquejada, mulher bonita e cerveja gelada Bota uma vaqueira na lua da minha cela Na lua da minha cela, lua da minha cela Vem passear na lua da minha cela É que o bicho pega, eu vou passear, vou com ela Ai meu Deus! Isso é meu Canários! Canta carcarada, é que é doido! Simbora! Hoje é cavalo e cela, eu vou botar pegado Começou mais uma festa de gado Vaqueiro que é vaqueiro, só anda preparado Com carro cheio de quenga e um paredão topado Hoje é cavalo e cela, eu vou botar pegado Começou mais uma festa de gado Vaqueiro que é vaqueiro, só anda preparado Com carro cheio de quenga e um paredão topado Tem boi do brete, ui! Deixa correr, manda pra mim que eu vou fazer ele valer Tem boi do brete, deixa correr Manda pra mim que eu vou fazer o boi valer Eu sou doido por desmatê-lo por forró e vaquejada Mulher bonita e cerveja gelada Eu sou doido por desmatê-lo por forró e vaquejada Mulher bonita e cerveja gelada Hoje é cavalo e cela, eu vou botar pegado Hoje é cavalo e cela, eu vou botar pegado Começou mais uma festa de gado Vaqueiro que é vaqueiro, só anda preparado Com carro cheio de quenga e um paredão topado Hoje é cavalo e cela, eu vou botar pegado Começou mais uma festa de gado Vaqueiro que é vaqueiro, só anda preparado Com carro cheio de quenga e um paredão topado Tem boi do brete, ui! Deixa correr, manda pra mim que eu vou fazer ele valer Tem boi do brete, ui! Deixa correr, manda pra mim que eu vou fazer ele valer Eu sou doido por desmatê-lo por forró e vaquejada Mulher bonita e cerveja gelada Eu sou doido por desmatê-lo por forró e vaquejada Mulher bonita e cerveja gelada É 100% vaquejada É meu canalho, sigo no baqueiro carcarado Ao vivo é mais gostoso Mulher bonita e cerveja gelada Mulher bonita e cerveja gelada